E hoje o presidente Jair Bolsonaro cumpriu a agenda aqui em Manaus. De manhã ele acompanhou a inauguração do residencial Manauara 2, que fica no bairro Santa Eteuvina, na zona norte, e entregou as chaves de alguns imóveis aos novos moradores. Assim que chegou ao residencial, por volta de 11 da manhã, o presidente visitou os apartamentos, acompanhado do governador Wilson Lima e o prefeito Davi Almeida. Também acompanharam a inauguração o ex-ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, o ministro de Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, e o presidente da Caixa Econômica, Pedro Guimarães. Durante a cerimônia, Bolsonaro fez um breve discurso e entregou as chaves de alguns imóveis. Quem tiveram o semblante dessas pessoas é simplesmente indescritível. A alegria de receber o imóvel realmente não tem preço. A construção foi viabilizada com o Fundo de Arrendamento Residencial da Caixa Econômica Federal, que financiou 100% das habitações com 41 milhões de reais. Os 500 apartamentos inaugurados hoje devem beneficiar cerca de 2 mil moradores da capital amazonense. As famílias contempladas obedecem critérios do Ministério da Saúde, entre eles o de mulheres responsáveis pelo lar, como a Renata, que recebeu as chaves e deve se mudar ainda esse mês com os dois filhos. Morava de aluguel já há bastante tempo, já uns 15 anos já de aluguel. E é uma imensa felicidade, tremenda por dentro, porque não tem nada mais importante do que a gente ter a nossa casa própria. E uma casa para chamar de nossa, né? Depois da inauguração, o presidente seguiu para o aeroporto e embarcou para o estado do Pará.